Oi, tudo bem por aí? No vídeo de hoje eu vou ensinar você como acabar com a tosse da sua criança em apenas alguns minutos, utilizando uma cebola. Então se você quer conferir essas dicas, continue assistindo o vídeo e vem comigo! A cebola possui propriedades anti-inflamatórias, é também um descongestionante, espetorante, ajuda a eliminar a tosse em poucos minutos. Para que isso aconteça, eu vou ensinar para vocês como que você deve fazer aí na sua casa. Você vai precisar de uma cebola, claro, uma cebola com casca mesmo, tá bom? Não é necessário retirar a casca. E vai cortá-la em quatro partes, tá bom? E aí você vai levar para o quartinho do seu filho e vai colocar ali ao ladinho de onde ele dói, para que ele absorva aquele cheirinho da cebola, que é isso que vai então fazer com que o narizinho descongestione, com que auxilie também na eliminação da tosse. E gente, eu testei aqui na minha casa e super dá certo, tá bom? Vale lembrar que essa dica, ela só funciona para aquelas tosses alérgicas, sabe? Como por exemplo, quando o tempo está muito seco, com baixa umidade, e aí o nariz tende a ficar mais congestionado, a dar aquela tosse chatinha. Então, para esses casos, ela é tiro e queda. Já para outros casos de tosse, ela não funciona. Lembrando também que o ideal é sempre procurar um especialista da sua confiança, porque essa é uma dica natural, não vai causar mal nenhum para a sua criança. Um especialista nunca deve ser deixado de lado. Então, essa foi a dica de hoje. Espero muito que você tenha gostado e que ajude aí você na sua casa. Comente aqui embaixo se você testou essa dica, se você já conhecia e como que foi aí. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque aqui toda semana tem conteúdo novo e de muita qualidade para você. Compartilhe esse vídeo também com outras mamães, com outros papais, para ajudar eles também. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!